É bom, eu quero cumprimentar todos e todas presentes, em especial os defensores públicos de nosso Estado, dizer que as atitudes nesta Casa, elas visam, está exatamente indo nessa direção de contribuir o Parlamento com atitudes que vão na direção das pessoas que mais precisam, defensor geral, de políticas públicas do nosso Estado, de políticas de apoiamento de nosso governo. E assim fazemos hoje, nessa votação, em prol da defensoria, mas principalmente das pessoas que mais precisam deste retorno, deste apoiamento do trabalho de vocês, que eu sou suspeita em dizer da grandiosidade e da importância, porque nós sabemos e somos conhecedores da grande importância que esse trabalho tem em benefício de nossa população mais carente. São atitudes que dão retorno, porque a ouvidoria é uma atitude de retorno para poder estar cada vez se melhorando, para poder estar se verificando no trabalho diário, cotidiano e poder estar se aprimorando. E também na implementação dessa coordenação que visa estar melhorando ainda mais o perfil de nossos defensores. Então, fica aqui o nosso carinho, em nossa direção nesse sentido, como temos feito, defensor. Leonardo, como você que representa a sua categoria e é o nosso defensor do Estado. Como fizemos aqui recentemente, em matéria vindo do governo nessa mesma direção, que é a regularização fundiária, que votamos aqui e que é o sonho de vermos as pessoas mais pobres do nosso Estado com a sua tão sonhada escritura, com o seu tão sonhado título de posse. Que é o que fizemos aqui também, vamos fazer em regime de urgência, com a desoneração de 12% do imposto do ICMS no milho, que alimenta a nossa suinocultura e avicultura, onde Santa Maria de Getibá é o segundo maior produtor de ovos. Com isso, nós temos o barateamento da produção e garantimos competitividade aos nossos produtores neste momento de dificuldade financeira, porque passa o nosso Estado e da crise hídrica que assola os produtores, tanto agropecuaristas como agricultores do Estado. Que é também o que fizemos agora há pouco, lá no Palácio do Governo, quando o governador recebeu das mãos do prefeito de Cariacica, Juninho, a escritura do terreno com quase 35 mil metros quadrados para a construção do Hospital Geral de Cariacica. Um importante equipamento para o povo mais pobre do nosso Estado, que precisa de atenção à saúde pública, como também para o meu querido e honrado e trabalhador povo de Cariacica, cidade onde nasci, cidade onde deu os primeiros passos. Eu que sou filha de lá, sou de Itacoari, que é um bairro muito humilde do município de Cariacica, mas de gente guerreira, trabalhadora, mas que infelizmente não tem recurso para pagar um plano de saúde. E hoje foi entregue a escritura de uma proposta que está no orçamento, que foi votada por unanimidade dos deputados desta casa, que é a construção do Hospital Geral de Cariacica, deputada Luzia. Voto da senhora, deputada Eliana, de todos aqui, deputado Edson, independente do município onde reside, que representa, votou nesse grande equipamento e nessa grande obra na área de saúde para o povo mais pobre, para o povo mais humilde, que mais precisa de políticas públicas do município de Cariacica. Meu agradecimento público ao governador por mandar matérias dessa envergadura para esta casa, para que possamos apreciar e que ajude as pessoas que mais precisam, por essa votação que fizemos aqui hoje em benefício da Defensoria, mas na verdade em favor do povo mais pobre de nosso Estado. Ou seja, são atitudes como essa que mostra que viemos, que mostra que esse governo, ele veio realmente para fazer um diferencial e ele é muito importante e determinante nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que é o momento porque passa o Espírito Santo, mas que serve de um farol na direção do que está acontecendo no país de que é um Estado que tem reequilibrado as suas finanças, que tem passado por essas dificuldades, mas com grandiosidade, servindo inclusive de exemplo o nosso pequenininho Espírito Santo, governado pelo governador Paulo Artunghi a nível nacional. É o que eu tenho a dizer e agradecer ao governador e às gestões e às atitudes da Defensoria no sentido de fazer com que esse projeto se tornasse realidade e puder ser voltado por todos nós e que outros passos precisam ser dados à frente e que nós estaremos aqui, doutor Leonardo, prontos para poder ajudá-los no sentido de cada vez mais potencializar e tornar independente a nossa Defensoria Pública.